Primeiramente, bom dia. Fomos para lá para pontuar, a gente foi para ganhar, infelizmente não conseguimos três pontos, mas um ponto saiu de grande resultado. Nesta semana, vamos ver uma equipe que está no passo de direção, é um jogo complicado? Sim, é um jogo difícil, é mais uma equipe que vai vir aqui jogar na nossa casa e nós vamos fazer prevalecer o fator casa, a gente vai jogar para ganhar o jogo, pode vir quem queira, que na nossa casa o objetivo nosso é ganhar e só mais três pontos. Você agora nas últimas jornadas, voltou a atividade, satisfeito com ele? Sim, lógico, satisfeito, a gente trabalha para jogar, só que o míster pode colocar só 11, então a gente tem que respeitar a escolha dele e manter preparado para quando aparecer oportunidade, agarrar ela da melhor maneira. Vocês, depois de terem dado o quarto lugar, agora que chegam no ponto, vocês acreditam que ainda podem voltar a chegar a esses três primeiros lugares? Sim, o nosso objetivo é chegar, hoje o nosso objetivo é chegar ao terceiro lugar, então por isso é importante esse jogo, a gente conseguir a vitória, a gente dar um salto na tabela e assim consequentemente buscar o terceiro lugar. Está atualmente uma equipe que é difícil? Sim, é uma boa equipe, mas como eu te disse, vamos jogar em casa e temos que fazer prevalecer o nosso fator casa e vamos jogar para ganhar.